Olá caros amigos do YouTube, vocês estão no canal Frutos do Cerrado e Plantas Medicinais Nesta edição eu estarei apresentando para vocês pessoal, uma raridade para os nossos dias, mas que era muito comum Antigamente né, olha só pessoal, que maravilha, aqui em pleno cerrado Aí temos a serra, aí temos as árvores típicas do cerrado E de repente encontramos esse pé de caju repleto, mas repleto mesmo de frutos É muito difícil encontrar um pé de caju assim tão carregado Os frutos estão tão sadios que você pode colher e chupar no mesmo instante Pessoal, como é bom, como é maravilhoso experimentar o fruto assim, fresquinho, tirado do pé, como vocês estão vendo 2023 é a melhor colheita que estou fazendo Temos aqui caju em abundância pessoal Lembrando que caju pessoal, é fonte de niacina Uma substância ótima aí para nos dar energia Além de servir como hidratante natural pessoal Também é uma fonte de energia, também fibras A castanha do caju pessoal, possui também muitas vitaminas ótimas aí para o rejuvenescimento da pele Saúde dos olhos e também dos cabelos Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal Cajuzinho do cerrado, né? Uma iguaria que precisa ser preservada Está sendo aí muito agredido pelas queimadas E sendo levada a extinção em decorrência dos desmatamentos, né? Bem que se desmate, né? Para o progresso, o plantio de soja, né? Mas que seja tudo com consciência, né? Preservando essas espécies maravilhosas aí Que alimentam aí a fauna pessoal E também os seres humanos As árvores típicas do cerrado, como o cajuzinho do cerrado pessoal São assim, ó Tortas com essa característica E cascas bem grossas aí para resistirem a queimadas Mas ao desmatamento, ao correntão Elas não resistem Deixe seu like, se inscreva em nosso canal E fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E aí E aí E aí